E nada como vestir a criança que a gente gosta, comprar uma roupinha bonitinha pro sobrinho, pro filho, pra filha, e criança acaba com roupa mesmo, né? Por isso a gente tem que comprar de montão e pagar um preço super pequeno. Petit Fabi tem tudo pra você, do 1 até o 14, até o 14. Gente, olha o precinho dela. Dá uma olhadinha nessa camiseta, malha penteada, é isso, Tata? Quanto você tá fazendo? Duas de 1,50, tamanho 1 e 2. Agora, outros tamanhos, já outros preços. Olha a variedade em cores. Pra cá, olha essa de alcinha pras meninas, tamanho 1 e 2, duas parcelas de 1,50. Olha que mimo, linda! Agora aqui a bermuda pros meninos, número 1 e 2, também duas parcelas de 2 reais somente, todas essas estampas. Pelo mesmo preço, duas de 2, tamanho 1 e 2, essa daqui pras meninas, em cotton, né? Olha que bonitinho. Olha a blusinha, essa blusinha é o mesmo preço? Também. Gente, olha que graça! Duas parcelas de 2 reais, tamanho 1 e 2. Olha a sainha pra fazer conjunto também. Olha essa! Ai, que bonitinho! Duas parcelas de 2 reais, olha que graça! Agora aqui o pijaminha curto. Esse tamanho 1 e 2, também? Também. Também 1 e 2. Duas parcelas de 3 reais, gente! Olha que barato! Dá pra você vir e comprar de montão. Olha só as estampas que tem. Olha que graça! E esse aqui também tá bonito. Agora tem o pijama longo também por um preço bom. Macacão aqui pros bebês. Esse aqui tamanho que é? PMG, isso? PMG e GG. Quanto? Duas parcelas de 4 reais e 99. Duas parcelas de 4,99. Agora tem a fralda também, a Pampers. Essa é super seca? Super seca. Quanto você tá fazendo essa? 6,50. 6,50 reais. Olha, tem 14 fraldas descartáveis. Olha, gente, vale a pena. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 9 às 18. E domingo, dia 21 somente, ela vai abrir das 9 às 18 horas o endereço. Turiaçu, 492, perdido. Telefone? 657133. E se eu não tiver dinheiro pra dar a entrada agora, o que você faz? Vem aqui, a gente conversa. É isso aí, é Tieti Fabi, vem.